Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A polícia civil busca por um homem de 44 anos que está desaparecido desde as primeiras horas da quinta-feira em Camacuã. João Luiz Gouldas saiu de casa e desde então não foi mais visto. A esposa da vítima esteve na delegacia local comunicando o desaparecimento. Ela disse que ele saiu de casa por volta das 9 horas da manhã para ir ao trabalho. Atualmente ele trabalhava na construção civil e estava desempenhando seus serviços em três obras diferentes. E um jovem morreu em um acidente de trânsito ocorrido na noite da quinta-feira na localidade da Pacheca, no interior de Camacuã. Alisson Santos Machado, de 19 anos, se acidentou de motocicleta. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. E hoje é o último dia para participar da lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni. Aqueles que se inscreveram no programa, mas ainda não garantiram uma bolsa de estudo nas instituições particulares de ensino, podem manifestar interesse na página do programa. A lista de espera vale apenas para os cursos indicados na hora da inscrição. Cada participante pode escolher até duas opções.